Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth mano, se tu tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Os controles da Stealth eu tenho certeza que é a melhor opção pra você O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes ainda ganha um desconto na compra do seu produto Os controles são personalizados, são muito bons, muito bonitos também Então dá uma conferida lá manos, tenho certeza que tu não vai se arrepender E olhem só, pra começar eu quero falar então do anúncio feito hoje pela Epic Games de duas novas skins da série Icones No caso do conjunto Silk Sonic, olhem só manos, que é o Bruno Mars e também o Anderson Paak Acho que é assim que se fala, mas enfim, a gente pode ver o conjunto de cada skin, olhem só o Bruno Mars Todo estiloso ali com sua picareta e seu gesto e também tem ali do Anderson o conjunto dele, mochila e picareta E esses aí são os estilos da skin, tanto o Bruno quanto o Anderson ali tem mais de dois estilos, tá ligado? Três estilos cada um, sinceramente ficou muito da hora, mudou bastante ali a roupa, eu gostei muito E a gente pode conseguir as skins de forma gratuita, lembrando que a Epic avisou aqui Que elas vão ser lançadas na loja no dia 10, tá? Ou seja, na próxima quinta-feira Mas você pode conseguir de forma gratuita participando do campeonato aqui desse domingo, dia 7 de fevereiro Não, segunda-feira na verdade, dia 7 de fevereiro, tá? O campeonato é do modo duplas e se você ficar aqui na região do Brasil até a colocação 500, tá? Você e sua dupla no caso, vocês conseguem na conta, né? As mochilas e as skins completamente de graça E se você fizer apenas 8 pontos no campeonato, você consegue o spray deles, que é esse spray aí da tela, tá? Esse aí é o sistema de pontuação, beleza? Então se você vai participar, eu desejo boa sorte pra você Na vitória 25 pontos, na cada eliminação 1 ponto também Então tá aí, né? Você pode conseguir as skins participando desse campeonato na próxima segunda-feira Boa sorte! E se você não quiser participar, não puder participar ou não conseguir ficar nas melhores posições Você vai poder comprar as skins aí na próxima quinta-feira na loja Não foi anunciado o preço pela Epic Mas eu acredito, né? Como são skins da série Icones Cada uma vai custar aí cerca de 1500 V-Bucks E bom, mano, só que uma notícia não muito boa É que é o seguinte A Epic Games, né? Colocou essas imagens E como dá pra ver o fundo, né? Das skins O papel de parede É aquele fundo, né? De flor que eu tinha mostrado pra vocês Que foi vazado aqui na última atualização Que muita gente, né? Tava comentando que poderia ter uma relação ali com Homem-Aranha Aranha-Verso, né? Por conta da música Sunflower Aí do Post Malone, né? Que é do filme e tudo mais Só que acabou que, na verdade, né? São skins que ninguém tava imaginando, né? Parceria aí com Bruno Mars Então, né? Será que a Epic Games não vai mais lançar novos estilos do Homem-Aranha? Quer dizer, né? Já lançou do Tom Holland Mas o que a galera mais tá pedindo, né? Acho que mais até do que do Tom Holland Antes dele ser lançado É a skin, né? Do Aranha-Verso Já que tem estilo diferente, né? Tem mais personagens diferenciados Também, né? Num outro tipo de design Aí, vou dizer assim E, manos, lembrando que essa temporada aqui é do Homem-Aranha Eu acho difícil o Epic Games lançar novos Homem-Aranhas Tipo, depois dessa temporada, tá ligado? Não sei Eu acho bem provável, né? Mas, enfim, tomara que o Epic Games acabe, né? Lançando mais Homem-Aranha Porque a galera pede muito aqui Ainda na primeira temporada desse capítulo 3 E já aproveitando aqui o assunto do Homem-Aranha Vou dizer assim Todo mundo sabe, né? Que o local dele no mapa é o Clarim Diário E, possivelmente, no local vai sair na próxima temporada E um bom palpite, né? Que faz muito sentido É que vai aparecer um vulcão E isso ficou mais claro ainda Porque nessa última atualização, né? Foi lançada uma música Que mostra, né? Pra gente aí Com maior resolução, né? Uma qualidade melhor A imagem, tipo, do mapa, né? Ao inverso, né? Tipo, o mapa do capítulo passado ali em cima E o mapa aqui desse capítulo Na parte de baixo, né? Que é o tema aqui do capítulo 3, Flipside E a gente pode ver que ali, manos, tem vulcões ativos Não é só um vulcão Se você prestar atenção, né? Tem vários vulcões Parece até que um deles é bem maior, tá ligado? Então, será que já na próxima temporada Vão ter vários vulcões no mapa E não somente um? Eu acho, né? Tenho quase certeza Que um vulcão, né? O bem grande vai aparecer Ali onde fica, né? O Clarim Diário Tanto é que era o mesmo local Que ficava o vulcão Lá no capítulo 1 E olhem só, manos, uma parada interessante, né? Foi essa concept aqui Feita pelo Smult, né? Que ele fez ali, tipo, alguns vulcões Espalhados no mapa A gente pode ver o vulcão, né? Bem grande Ali no local do Clarim Diário Né? E toda a lava, né? Escorrendo ali e tudo mais A gente pode ver também um outro vulcão Que ele colocou na parte mais no sul do mapa, né? Não sei se a Epic Games está planejando, né? Fazer uma temporada com temática de vulcão Mas isso seria super animal, né? Claro que não vão ter, tipo, vários vulcões gigantes, né? Porque aí o mapa só seria vulcão Mas, né? Como apareceu ali nessa imagem Dá pra ver que tem alguns vulcões Então, não sei Pode ser que tenha, tipo, alguns vulcões pequenininhos Tá ligado? Tipo, não tão grandes E um bem maior, né? Como foi lá no primeiro capítulo Mas, enfim, né? Fiquem ligados Porque essa imagem, né? Pode já mostrar pra gente Né? Uma parte do mapa da próxima temporada, né? Que o vulcão pode ser, né? Um grande tema Aí da temporada 2 Desse capítulo 3, né? Comenta se você gostaria que o mapa Tivesse esse tema aí, né? Um tema parecido Aí ou não E hoje, manos Como todo mundo tá ligado, né? Foi liberado Então, finalmente A skin do Fundação Você consegue, né? A skin, os itens do conjunto, né? Completando missões São bem simples, tá? Então não é através de estrelas de batalha Como eu tinha comentado num vídeo, né? Foi um erro meu, né? Através de missões mesmo E a página 2, né? Foi revelada pra gente Que os 5 itens, né? 3 deles são estilos Aí pro Fundação, né? Muda ali o que aparece no visor, né? Muda um pouco do traje também Um dos itens é o gesto embutido, né? Que é o gesto que você Tira o visor, basicamente, né? Que mostra ali o rosto do The Rock, né? Muito maneiro E também, né? Tem as a Delta Como era imaginado Então tá aí, né? Você já pode pegar todos os itens dele Completando as missões Que também, né? Claro, foram liberadas hoje Já comenta aí se você curtiu, né? Eu entrei nas partidas hoje E todo mundo tá usando Fundação É uma skin que eu acho bonita, né? Ainda mais que o estilo The Rock ali, né? Com o gesto Ficou muito, muito maneiro E outra coisa que foi liberado Nessa semana, né? Foi os estilos aí Das máscaras da protetora, né? Que você consegue, né? Completando ali missões também E coletando penas E olhem só Pra quem tava com dificuldade Em encontrar penas A Epic Games fez uma mudança ontem No spawn rate dela No geral, acabou aumentando Mas em alguns aspectos Diminuiu também Olhem só, por exemplo As penas nos baús normais Encontrar uma pena Aumentou de 31% Pra 76%, né? Tem muito mais chance De você encontrar uma pena Mas duas penas Diminuiu, né? De 8.5% Para 3% E três penas De 2.1% Para 1% A mesma coisa, né? Então Nos baús da ordem imaginada Tá? Tem a mesma quantidade Como dá pra ver ali Agora No baú dos set Você consegue encontrar Mais facilmente Uma pena Foi de 57.5% Pra 20% Diminuiu bastante Mas duas penas Dobrou a quantidade Dobrou a chance De você encontrar Foi de 31.9% Para 76% Três penas De 8.5% Para 3% E quatro penas De 2.1% Para 1% Então tá aí, né? Alguns A Epic Games acaba aumentando Outras diminuindo Mas no geral Você pode encontrar penas Com mais facilidade Agora Nos baús espalhados Pelo mapa Se você tá querendo muito Pegar as penas Vai no local do set Como dá pra ver O baú do set Dropa mais penas Aí pra você, tá? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo Sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Será que a Epic Não vai lançar Mais skins do Homem-Aranha, né? Porque a galera Tava com a expectativa Que o papel de parede De flores Ia ser do Homem-Aranha Aranha-verso Mas na verdade É do Bruno Mars Ali como eu mostrei pra vocês Será que as skins Da Epic Games Não vai lançar? Eu tenho certeza Que muita gente Ia ficar bem triste com isso, né? Mas se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Aí do game, né? Também pra saber Que um possível tema Do mapa da próxima temporada Vai ser Vulcão Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!